Olá, eu sou Michele Barth, doutora em Diversidade Cultural e Inclusão Social e Designer. Este trabalho é intitulado Processo de Exclusão e Inclusão dos Usuários de Cadeiras de Rodas no Mercado de Trabalho, Demandas Ergonômicas e de Acessibilidade. Essa pesquisa foi feita juntamente com a professora Jacinta Sibigum Renner e o arquiteto e mestrando Christian Albers. Conforme estudos, os usuários de cadeiras de rodas estão entre os grupos que apresentam maiores restrições para entrar no mercado de trabalho. Assim, o objetivo desta pesquisa foi verificar as demandas ergonômicas de acessibilidade que interferem no processo de participação dos usuários de cadeiras de rodas no mercado de trabalho. A pesquisa é aplicada de caráter observacional e descritivo e com análise e discussão qualitativa. Participaram do estudo 13 usuários de cadeiras de rodas adultos do Rio Grande do Sul que foram selecionados por conveniência. Foi utilizada a parte inicial da metodologia do design macroergonômico de Fogliato e Guimarães que consiste na identificação do usuário e coleta das informações, a priorização dos itens de demandas ergonômicas, os IDEs, e a incorporação da opinião de especialistas. Então, para a coleta de informações, aplicou-se uma entrevista semi-estruturada por videochamada que foi realizada durante o mês de maio de 2020, onde se solicitou a permissão para gravação do áudio. A análise e discussão dos dados ocorreu através da categorização, para assim elaborar o ranking de IDF. Com relação ao perfil dos participantes, desçam do sexo masculino e três do sexo feminino. Com relação à faixa etária, está entre 29 e 56 anos. E o tempo da utilização da cadeira de rodas é de 6 a 29 anos, sendo que a maioria dos casos foi devido à lesão medular. 11 participantes não estavam no mercado de trabalho no momento que foi realizada as entrevistas e somente duas participantes estavam formalmente trabalhando. Através da análise de conteúdo, as respostas foram agrupadas em três categorias de itens de demandas ergonômicas. Com relação ao espaço físico, de ordem fisiológica e de ordem social. Dentre as narrativas mais evidenciadas com relação ao espaço físico, estão as seguintes. A NBR 9050, ela deixa claro todos os requisitos mínimos que devem ser atendidos nos espaços físicos internos e externos para poder receber o usuário de cadeira de rodas. Como no caso deste ranking, então, para sanitários adaptados, acesso a edificações, elevador para acesso aos pavimentos, posto de trabalho adaptado e estacionamento para cadeirantes. Com relação às IDEs de ordem fisiológica, é possível evidenciar principalmente relatos como estes. Porque a gente sofre muito da infecção urinária, né? A gente tem direto por causa da sondagem, né? Então, quer dizer que, tipo, uma empresa não quer que tu falte toda hora. Eu trabalhei dois anos e abri uma escada. A gente tem uma carga horária muito pesada para ficar o dia inteiro no trabalho, sentado. Cabe destacar que os lesados medulares, eles têm 127,7% mais pressão sobre a região dos riscos do que as pessoas com controle motor preservado, o que os predispõe ao risco de desenvolvê-los na intropressão. Por isso, um alívio de pressão sobre o assento da cadeira de rodas, ele deve ocorrer regularmente em vários momentos da jornada diária de trabalho. E, por fim, em relação às IDEs de ordem social, identificamos principalmente narrativas sobre a falta de conhecimento sobre a deficiência. Nem sempre só a pessoa com deficiência tem alguma dificuldade de ir dentro do local de trabalho. Às vezes, os colegas não sabem como lidar, né? E nem os gestores. Nesse sentido, são necessárias as fontes de sensibilização nas empresas para que empregadores e colegas de trabalho adquiram conhecimento sobre as deficiências motoras que levam ao uso da cadeira de rodas, para que assim possam romper com mitos e estigmas sobre eixos profissionais. Os resultados desse estudo mostraram que as principais demandas que interferem na inclusão deste público em empresas são físicas, fisiológicas e sociais. Espera-se que os IDEs possam nortear as empresas sobre as principais necessidades para receber um profissional ou usuário de cadeira de rodas e assim proporcionar igualdade de direitos na concorrência às vagas em relação às pessoas com deficiência que não necessitam dessa tecnologia assistiva. Por fim, deixo aqui do lado na tela meu contato para maiores esclarecimentos sobre este estudo. Muito obrigada!